Eu queria dar um abraço em cada um, mas se eu fizer isso eu morro, então não pode. Mas boa noite. Obrigado por terem muito. Vamos fingir que já nos conhecemos, que não existe mais ninguém no mundo. Vamos viver a vida inteira nessa noite e tentar aproveitar cada semana. E não diga nada do que pensa, pensa depois, seja feliz primeiro. Inventa um sonho porque o mundo de mentira é mais bonito do que o verdadeiro. E pensa em mim como desconhecido, quem sabe até o teu amor perdido. O que vai ser, o tempo vai dizer. Pra que saber meu nome, saber do meu passado. Eu sou igual a tantos, já amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado. Não me pergunte nada, fique do meu lado. Vamos fingir, vamos fazer de conta. Que o amor existe, tudo é fantasia. E que a tristeza está cansada de sofrer. E por nós dois se transformou em alegria. E pode ser que depois dessa noite, vem outra noite, mais outra e quem sabe. E pode ser que a vida faça uma surpresa. E que esse amor talvez nunca se acabe. E eu não serei mais um desconhecido. Serei teu sonho de amor preferido. O que vai ser, o tempo vai dizer. Pra que saber meu nome, saber do meu passado. Eu sou igual a tantos, já amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado. Não me pergunte nada. Fique do meu lado. Mas minha vida mudou com essa música aqui. Quem souber cantar, cantar comigo. Quem souber, canta também. De olhar pra mim com olhos de promessa. Depois souber cantar, cantar comigo. Como quem nada quer. Você não sabe. Mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez. E tenho medo de fazer planos. De tentar e sofrer outra vez. Falando sério. Eu não queria ter você. Eu não queria ter você por um programa. E apenas ter mais um na sua cama. Por uma noite apenas. E nada mais. Falando sério. Falando sério. Entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Eu não quero ter você. Não quero o teu amor por um momento. E ter a vida inteira. Pra minha vida em ter Falando sério Mas tem uma que eu fiz com todo o minuto Vocês veem como eu sou velho E aí depois O meu nome dele Meu Deus do Tejão Urbana Renato Russo Gravou também e virou sucesso duas vezes E a música é assim, quer ver? Cantei comigo, por favor Ela passou do meu lado Oi amor Eu lhe falei Você está tão sozinha E ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci Aquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia O sol brilhava de tanta emoção Seu rosto lindo Como um verão E um beijo aconteceu Hoje a noite não tem luar Eu estou sem luar Já não sei onde procurar Já não sei onde procurar Já não sei onde procurar Não sei onde ela está Nos encontramos A noite Passeamos Por aí E um lugar escondido Outro beijo Eu lhe pedi O ar de prata no céu O brilho das estrelas no chão Tenho certeza que não sonhava E a noite linda continuava E a voz tão doce Que me falava O mundo pertence a nós Cantei vocês Hoje a noite não tem luar Eu estou sem luar Eu estou sem luar Já não sei onde procurar Não sei onde ela está Hoje a noite não tem luar Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Não sei onde ela está Mas eu quando era pequeno Lurdinha lembra, não é Lurdinha? Desse tempo que eu era pequenininho Eu tinha negócio aí de oito anos mais ou menos E eu vivia divagando, sonhando e tal Minha mãe me cobrava o tempo Tem tempo para isso, tempo para aquilo Aí um dia ela me fez escrever uma porção de folhas de caderno Com um versinho que era assim Deus nos pede do tempo estrita conta E é preciso dar em conta a Deus do tempo Mas como dar em tempo tanta conta Eu que perdi sem conta tanto tempo Bom, eu decorei Aí um dia me liga o Roberto Carlos Pô, você não mandou tua música esse ano e tal Eu vou fazer uma música só por ano Para ele, né? Eu falei, não, já fiz, vou mandar Eu fui lá e fiz rapidinho isso aqui Lembrei do versinho que minha mãe me ensinou No começo Foi apenas passatempo E o tempo foi passando devagar Sem querer eu fui chegando e me envolvendo E de repente eu já gostava de você Comecei a tomar conta do seu tempo E a sentir que não podia te perder Mesmo assim Fui te perdendo pouco a pouco E a saudade é o que me resta de você Passa o tempo Só não passa esta saudade Você quis brincar de amor Mas eu te amei Passa o tempo Só não passa esta certeza Que não foi na tua vida O que pensei Passa o tempo Só não passa o tempo Só não passa esta saudade Só não passa esta saudade Você quis brincar de amor Mas eu te amei Passa tudo Só não passa esta certeza Que não foi na sua vida O que pensei E agora passa o tempo Tão sem graça Faz pirraça Tem preguiça de passar Sem você O que me resta é muito tempo Muito espaço Muito espaço Muito nada Pra esperar Passa o tempo Só não passa esta saudade Você quis brincar de amor Mas eu te amei Passa tudo Só não passa esta saudade Só não passa esta saudade Que não foi na sua vida O que pensei Passa o tempo Passa o tempo Só não passa esta saudade Você quis brincar de amor Mas eu te amei Passa tudo Só não passa esta saudade Só não passa esta saudade Que não foi na sua vida O que pensei Mas tem um garoto aí Um outro amigo meu chamado Daniel De vez em quando eu gravo uma música minha também E um dia ele gravou isso aqui Um dia você vai procurar por mim Arrependida me pedindo pra voltar A gente só dá valor depois que perde o grande amor E um amor igual ao meu é difícil de encontrar Um dia você vai procurar por mim Em busca de um ombro amigo pra chorar Na hora que a solitão desiludir seu coração A saudade vai fazer você lembrar Que era eu O abraço quente e noite fria Que era eu Teu sonho, tua fantasia Que era eu A realidade O dia a dia Mas você não percebia Que era eu Que te guardava no meu peito Que era eu Que te queria do teu jeito Que era eu Que aceitava teus defeitos Mas você não viu o direito Que era eu Obrigado Mas aí ele grava Quero beber o meu Sua boca Como se fosse uma velha rainha Quero escrever na areia Sua história Junto com a minha E num acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras Do meu sentimento Comigo, vamos lá Que estou apaixonado Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado E só vencer Você é forçante Que estou apaixonado Esse amor é tão grande Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca E o vinho que te esquenta E se eu cair Que cair Eu abraço Se eu morrer Que morra de desejo Atorrecer Dizendo que te amo E te acordar Num beijo Que estou apaixonado Que estou apaixonado Esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você Você é todo instante Quero sair contigo Quero sair contigo Quero sair contigo Para viver Para viver a vida Sem pensar em nada Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você Você é todo instante Vem alto agora Vamos lá Que estou apaixonado E é moral Esse amor é tão grande Esse amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você A todo instante Que estou apaixonado E só penso em você Vou ver se vocês conhecem essa aqui Ninguém aqui é puro Anjo ou demônio Nem sabe a receita De viver feliz Não dá pra separar O que é real É um sonho E nem eu de você E nem você de mim E nem eu de você E nem você de mim Por quê? Eu não estou aqui pra sofrer 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 Vai, vai, tristeza, não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra mim Vai, vai, tristeza, não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra mim Quero ser feliz, vai, vai, tristeza, não precisa voltar Sou azar, nunca mais! Mas um dia eu tava na casa de uma amiga chamada Daisy Lucid E tava lá o Tim Maia Aí o Tim chegou pra mim e falou, cara, você não gosta de mil da minha voz? Falei, cara, eu adoro a tua voz, eu adoro você, que isso? Eu disse, não, porque você só manda música pros outros, você nunca mandou música pra mim? Porque pro Roberto Carlos você já mandou uma porção, pra mim não mandou nenhuma? Eu falei, é, porque o Roberto liga e pede Ele falou, eu tô pedindo agora Eu falei, tá bom Pedindo não, solicitando Eu falei, tá bom Aí fui pra casa e tal, peguei um outro amigo meu querido, chamado Ed Wilson Falei, vamos fazer uma música pro Tim? Bora! Ele foi lá pra casa E era engraçado que ele era evangélico E eu bêbado, né? Era uma que ele me criticava o tempo todo E eu enchendo a cara Aí terminamos a música e tal Mandei a música pro Tim Nesse tempo ele era cassete, fita cassete Aí Tim, quatro horas da manhã, liga pra minha casa Aí o Carlos Gola Falei, ô Tim, o que que é? Não, acontece o seguinte Você tá me agorando na música Eu falei, como assim? Você botou morrer na música E eu sou imorrível, eu não morro Eu sou eterno Eu falei, tá bom, troca, vou trocar imediatamente Sofrer, bota sofrer que fica lindo Você não vai pensar, não? Falei, não, não precisa pensar, não Bota sofrer, tá bem Mas vai pra puta que te pareu assim mesmo Aí gravou a música E a música foi um sucesso A música era assim Pede a ela pra ligar pra mim Diz a ela que apesar de tudo Eu não mudei Um milhão de vezes Eu liguei E ela manda responder Que não está Diz a ela que me viu chorar Você pode usar o argumento Que quiser Tenta tudo aquilo que puder Pede a ela pra voltar pra mim Diz a ela que eu agora ando Solidário e sem amor Que você só procurou por ela Porque viu a minha dor Diz a ela que eu estou sozinho E vou sofrer Meu orgulho já se acabou Minha vida se modificou Minha vida se modificou Não dá pra segurar Mas vai com vocês Veja ela pra ligar pra mim A saudade tá batendo Tá ruim Veja ela pra ligar pra mim Já não posso mais viver assim Aí A Sandra de Sá me liga também Ah, porque você faz uma música pra mim Porque não sei o que e tudo mais Ela já tinha ido lá em casa Quando ela era menina ainda Aí eu falei Tá legal, vou fazer uma música pra você E toca tentar fazer uma música pra Sandra E fazer uma música pra Sandra É muito difícil Porque ela tem uma voz muito peculiar Muito dela Aí um dia Eu estava em casa Era uma sexta-feira à noite Estava sozinho, separado E falei Vou pra Gadaia Aí desci Fiquei o carro E o carro Não ligava Eu morava numa cobertura Eu tinha que subir Três andares da garagem Até lá Lá fui eu Aí subi Nesse tempo eu estava Mais gordo Um dia Que fôlego pra caramba Aí Cigarro também Aí Chego lá Quando eu ligo Acendo a brisa assim Profit Acaba a luz E imediatamente Cai uma tempestade Gente daquelas Um vendaval danado Sabará conhece Meu A minha cobertura lá Aquilo que parecia Um navio balançando E eu com medo No escuro Sozinho Sem televisão Sem nada Aí saí correndo assim Correndo não Tateando Achei um violão Achei uma garrafa de uísque Aí fui até meu quarto Sentei no meio da cama Tomei uns goles de uísque Peguei o violão E Fiquei fazendo assim E a chuva caindo Puxa vida E eu já com medo Sabe É a única palavra Que podia rolar Naquele momento Aí rolou E era assim Solidão Dá um tempo E vai saindo De repente Eu tô sentindo Que você vai se dar mal Solidão Solidão Meu amor está voltando Daqui a pouco está chegando Me abraçando Todo o meu 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 A sua vida É nada Você vem na hora Em que eu não te quero Aqui Que solidão Que nada Eu preciso é ser amada Eu preciso é ser bem Solidão Ela disse que me ama Se amou em mim Na cama Me levou até o céu Me arrasa agora Vai lá Céu Céu A solidão É nada Você vem na hora É nada Em que eu não te quero Aqui Que solidão Que nada Eu preciso é ser amada Eu preciso é ser bem A solidão A solidão A solidão É nada Você vem na hora Errada Em que eu não te quero Aqui Que solidão Que solidão Que nada Eu preciso é ser amada Eu preciso é ser Quero ver aqui quem é que não precisa Eu preciso é ser feliz Mas Ainda separado Eu separei a opção de vezes Sou reincidente específico Mas então Casa de homem separado É casa de bêbado Porque vai Tudo que é bêbado Na cidade Vai pra lá E um dia Chegou um amigo meu Empresário Famoso No Rio de Janeiro Não vou dizer o nome dele E chegou gente Ele batia na cabeça Ele chorava Ele dizia um monte de palavrão Me arruma uma coisa pra beber Eu peguei uma garrafa de uísque De 18 anos Que meu primo tinha Me dado de presente Era a única que ele tinha E ele tomou ela todinha Filho da puta E ele Mas o que é que houve O que é que houve O que é que houve Pô cara Eu sou corno Cara Eu sou corno Falei Bicho Não tem nada a ver Que bobagem Senta Se acomoda Fica à vontade Tá tudo em paz Que vale o que a gente tem no coração E tudo mais Ele disse Não que eu vou matar Ela Não mata não Não faz isso não Mata não Rapaz Deixa de bobagem Ele bebeu 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 Até dormir Aí no dia seguinte Chega o Gilson Lá em casa O amigo O Gilson Casinha Branca Eu queria ter na vida Simplesmente só ele Aí Vamos fazer uma música Eu falei Vamos embora Aí fizemos isso aqui Quer ver Mas antes de tocar ela Eu tenho uma outra Que eu gosto de tocar Tocar um pedacinho Que eu acho Bonitinha Sabe como é que é Essa que a gente Acaba de fazer Eu fazia uma Que bonita Tiquinha É assim que ele Quem ama Dá vexame Gasta o que não pode Faz o que não deve Escreve sem ler Quem ama Esquece a chave Quando bate a porta Quem ama Fecha os olhos Reza e manda ver E a gente por amor Põe a mão E com boca Se arrisca Se arrisca vai a luta E faz acontecer Castigo de quem ama Dói Mas não machuca E os poema E os poema por baixo Para proteger É a todos canais Pará Só isso que eu queria da verdade Uma cerveja, uma ilusão, uma trefeira Que me trouxesse uma verdade chaleza Com a intenção de um beijo tosse na boca A tarde cai, a noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe a vida ainda vale essa promessa Tanta coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo pensou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida afinal Será que é fazer o que o mestre mandou É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida, entende melhor Senta, se acomoda A vontade está em casa Como um copo Há um tempo que a tristeza vai passar Deixar pra amanhã tem muito tempo O que vale o sentimento E o amor que a gente tem no coração Para-da, pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-rpa-ra Para, 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 padre Para, 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 para Para, 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 para Mas vocês já devem ter imaginado que eu adoro violão, né? aliás, quem me ensinou a tocar violão foi o marido dela meu querido Alfredo caralho aqui é uma homenagem ao Alfredo mas eu sou um grande eu sempre fui um grande admirador de um violonista e compositor fantástico que infelizmente já foi mas que deixou uma semente na terra maravilhosa eu estou falando do grande Balen Powell e estou chamando ao palco o filho dele, Marcel Powell que é um violonista maravilhoso de um branco eu cigarro é o perfume do mato a bebida é a água da fonte meu perfume do mato é o perfume do mato a bebida é a água da fonte meu perfume é a flor de laranja jogo apenas o jogo do mato eu não vou lhe dizer que não tenho defeitos mas com eles me arroio, acerto, me ajeito meu problema é um segredo guardado em peito que se chama paixão meu vício é você meu cigarro é você meu cigarro é você eu te bebo, eu te compro meu erro maior eu aceito o assunto por mais que eu não queira eu só quero você meu vício é você meu vício é você meu dadinho meu jogo de cartas marcadas essa droga de sonho não vai dar em nada vim rolando na vida e falei em você eu não vou lhe dizer que não tenho defeitos mas com eles me arroio, acerto, me ajeito meu problema é um segredo guardado no peito que se chama paixão meu vício é você meu cigarro é você eu te bebo, eu te fumo meu erro maior eu aceito o assunto por mais que eu não queira eu só quero você meu vício é você meu dadinho meu jogo de cartas marcadas essa droga de sonho não vai dar em nada vim rolando na vida e parei em você agora eu vou me dar o desfrute de pedir o Marcel pra tocar uma música pra mim pra nós pra vocês terem o que é tocar violão olha só e aí o e aí e aí Amém. 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 Uma honra, cara. Obrigado, querido. Eu vou te matar um monte de vocês. Né? Porque... Vê se vocês lembram disso aqui. Foi um sonho de verão Uma praia Quatro semanas de amor Em noites de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu recebi Na areia A onda do mar Mas tá no amor do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou Ficar te esperando Não quero Dizer adeus Sem você Eu vou ficar Eu sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Eu só fazia uma música por ano Que era para o Roberto Carlos Ele pedia Aí novamente ele me liga Eu estava no fórum Até junto com o Alfredo lá Aí me liga o Roberto Ligou para o estágio Porque ele sabia onde eu estava Eu dava aula no estágio lá Aí Cadê a música? Não sei o que Você não mandou a música? Eu falei Eu vou te entregar amanhã Eu estou acabando de gravar ela Eu quero fazer uma gravaçãozinha boa e tal Não, manda agora Falei, não manda de qualquer jeito Não, só amanhã Eu não tinha feito nada, né? Aí eu cheguei para uma menina Que estava lá, uma estagiária Falei assim Me conta a tua história Aí ela contou Mas a história dela não prestou não Mas o que conta a tua história Ficou na cabeça Aí eu fiz isso aqui, quer ver? Ficou na cabeça Me conta a tua história Fala dos teus amores Dos teus desencantos Conta pra mim seus desejos E o sonho escondido Que não realizou Me conta a sua história Fala das promessas Fala das promessas Que tanto fizeram Fala das promessas Fala da tua tristeza E do quanto chorou E ninguém percebeu Me conta a sua história Me conta a sua história Me conta a sua história Me fala dos teus erros E deixa que eu enxugue A lágrima a lágrima A lágrima num beijo A lágrima a lágrima a lágrima Eu não a quero cura Eu não a quero santa Eu quero só você Eu quero ser apenas Aquele que um dia Eu vou ser tanto amor Aquele que ficou Eu quero ser apenas Aquele que um dia Eu vou ser tanto amor Mas aí também Tem aquela vez que você Arreia todas as cartas Joga todas as fichas Aposta tudo numa pessoa E de repente A pessoa não era nada Daquilo que você sonhava E como todo mundo Eu já passei por isso também Aí escrevi essa música aqui Quando a noite cai É que eu sinto a pau A falta que você me faz Saudade que não passa Não me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu Enquanto insegurança Me deixou No adeus Amei você Sem truques Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje eu posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Sem amor Sem amor a quem não perecia Eu pensei que era uma joia rara E era bijuteria A mentira das palavras doces E calor no teu olhar Tão frio A beleza do teu rosto esconde Um coração vazio Mas um dia eu estava na casa Da minha mãe num churrasco Eu e um amigo meu Chamado Chico Roque E o Chico O Chico é o seguinte Você está bebendo Ele vai enchendo teu copo O dele ele não enche Ele vai ficando no mesmo copo O tempo todo E vai te dando porre Entendeu? Por fim está todo mundo caído E ele está lá enterando E ele fazendo isso comigo E eu bobão né Enchendo a cara Aí ele pegou uma melodia Começou a tocar Toca pra caramba E eu comecei a Falei não deixa eu fazer Essa porcaria dessa letra Bebo pra caramba Aí peguei Fiz a letra Aí pegou Falei deixa eu ler Disse não vou te deixar Lendo Mas me deixa Não Eu já estava também Eu deixei pra Depois Me aparece uma dupla Chamada Mato Grosso e Matias Cantando essa música Gente E eu fiquei com uma vergonha Da letra que eu tinha feito Que vocês não tem ideia Que a letra só tem Pérola né Cada coisa de mau gosto Que vocês não fazem ideia Aí Eu perguntava se a música era minha Eu falei não Não é não Não é não É Puseram meu nome lá de Fargo Que eu não fiz Na focaria não Um dia eu vou fazer um show Na Bahia Chego lá Aí Estou armando o palco Aí pego A lista das músicas Põe assim na estante Aí chega um camarada Grandão Alto Chega assim Olha Cadê tal música Eu falei não Essa aí não está No repertório não Eu disse não Mas tem que estar Eu disse não Mas não está ensaiada A banda não sabe E tal Eu disse não Mas eu lhe contratei Por causa dessa música Se não tiver essa música Não tem show Se não tiver show Eu não lhe pago Aí ele tocou Num assunto mais dolorido Eu falei tá bom Mas eu não sei a letra dela Eu disse não Vem cá Cheguei Levando o carro dele E tinha mais de 15 CDs Diferentes De gravações diferentes Dos cantores todos Aí eu aprendi a música Na hora Quando chegou no meio Do Da banda Apresentação Eu falei Mandei parar a banda E disse não Agora eu vou tocar Uma música Em homenagem Ao nosso contratante Por insistência dele Aí comecei Gente A música fez um sucesso De um grande Quando eu comecei a cantar Todo mundo começou A cantar Os perros A música Chegou no fim Foi a música Mais aplaudida Do show E de lá pra cá Eu tenho orgulho dela Que se eu não faz Nem ideia Mas preste atenção Que tem umas palavrinhas De mau gosto Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Seu corpo ofereceu Pediu e suplicou Me perguntou Me perguntou Por quê Mas eu não respondi Só pra não lhe ofender Disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora é a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três É brava né Essa música da de dinheiro Vocês não tem nem ideia Adoro ela Mas tem uma outra também Que a Sandy gravou Com o Chitãozinho Com o Chororó Uma coisa linda O marido dela Tocando violino Ela e ele cantando Há um monte de gente já gravou E ela é assim que vê Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Só não sabe E por dentro Não é isso Não sou nada Tenho ares de serpente Mas em caso de amor Sou pequeno Sou carente Sou tão frágil Sonhador Eu me pinto Me disfarço Companheiro do perigo Eu te solto Em tua festa Mas sozinho Eu não consigo Digo coisas que eu não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o teu amado Não somente o teu amigo Cada vez Que eu sinto um beijo teu Na minha face Eu luto Pra manter O meu disfarce E não deixar Tão claro Que te quero Cada vez Se torna mais difícil Meu teatro Não dá mais pra fugir Do seu contato Estou apaixonado Por vocês Mas eu parei de beber Entende? Só que é só em homenagem Para lá E beber muito feio Ou coisa feia Mas eu também Não sou tão bonitinho assim Então me empata Outra vez também Eu estava Eu estava no motel Jandaia Aí foi lá um amigo meu Chamado Elias Muniz Que é o autor de uma centena De canções maravilhosas Aí estava lá e tal E outra vez eu fiz uma letra Que eu detestei Rasguei Rasguei Pegou Guardou E depois Virou um sucesso da nada E a música era assim Que eu lembro Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem te dar Até algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode sim Entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu Podem te dar Até algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Vamos lá agora Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar Com o verso triste De paixão Em cada sonho De verão O toque do seu Telefone Você vai ver É por isso que eu pego É por isso que eu pego É por isso que eu pego Que é a minha A minha mais antiga amiga Minha mais velha amiga Que ela é minha amiga Desde que eu tinha Cinco anos Seis anos Sei lá Quatro anos Nós moramos juntos Nós moramos juntos Na mesma cidadezinha Pequenininha Uma cidadezinha Chamada Tapera Fica aqui no estado do Rio Lá no alto das montanhas Atrás de Bacaé Lá tem um monte de montanhas E tem aquele lago No meio das montanhas É uma represa Que tem lá Parece aqueles lagos da Escócia Um negócio Linho Espera minha mãe Estou voltando Que falta faz pra mim Um beijo teu O orvalho das manhã É de café Em cima do Fulcão Fulcão de lenha E uma rede na banana A come tudo Mãe querida Que seu filho Vai voltar Mãe Eu lembro tanto A nossa casa E as coisas que falou Quando eu saí E lembro do meu pai Que ficou triste E nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu já sei Mãe querida Nas lições da vida Eu aprendi O que eu vim procurar Aqui distante Eu sempre tive tudo E tudo está aí Pegue a viola E a sanfona Que eu vocava Deixe um bolinho Deixe um bolinho de café Em cima do Fulcão Fulcão de lenha E uma rede na banana E uma rede na banana Arrume tudo Mãe querida Que seu filho Vai voltar Espere Minha mãe Estou voltando Obrigado Obrigado Mas Essas Essas Muitas Leem todas as histórias Aí Aí Uma outra canção Que o Roberto gravou No dia que ele estava Gravando a música Ele estava gravando ali No estúdio da CBS Ficava ali Pé da Espão de mim branco Que é a continuação Da carioca Minha filha mais velha Estava nascendo Na beneficência Portuguesa E aí Eu ficava correndo Do estúdio Para a maternidade Do estúdio Para a maternidade Para a maternidade Do estúdio E aí De repente Nasceu uma filha Linda Que não está aqui E Que é a mais velha E Nasceu uma canção Bem bonitinha Também Que eu queria Mostrar para vocês Que é assim Que é bem Sonho lindo Que se foi Esperança Esperança Que esqueci Foi por medo De perder Que eu perdi Tanto eu tinha Pra dizer Tanta coisa eu falei Errei Errei aqui Tá vendo Por isso que você toca Tão bem Eu toco Tão mal Foi por medo De sofrer De sofrer Que eu sofrer Foi pensando em me guardar E querendo E querendo Não querer Me dizendo Pra esquecer Foi pensando em você Foi tentando me afastar Foi tentando me afastar Foi tentando me afastar Foi tentando me afastar Você Você Momento Eterno Você Amanhecer Você Razão do meu Viver Eu duvido Que eu seja com essa duvido é outra de um mau gosto tremendo mas o que é que eu vou fazer tem gente que nasceu pra ter só tão jovem que nasceu pra casa da escola fazer o que? descer mas olha só isso aqui eu vou contar até pra vocês como é que eu fiz eu estava procurando temas na internet e caem nos tais dos contos eróticos e o começo disso aqui é a história de um conto erótico aí eu dei uma roubadinha no cara foi num telefonema anônimo que uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído eu não quis não quis acreditar pensei que era só um trote mas no fundo do meu peito eu já desconfiava dessa minha sorte no calor de um momento na loucura do meu pensamento eu fui atrás em busca da verdade de um segredo senti o amor estremecer e na hora que eu te vi entrando num carro importado de vidro quando você chegou em casa eu te tratei naturalmente todo mundo é breve que nem eu enquanto fiz na boca chegou a noite o que? 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 quando você chegou em casa ela me ajuda eu te tratei naturalmente e quando fiz amor contigo a noite inteira eu me computi e qualquer foi a canção da despedida foi de verdade diferente Foi a última noite de amor da gente Foi a última noite de amor da gente Beto, você é uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo Se eu fosse moça, eu me perdia com você Graças a Deus Então tá, vamos mais uma Eu nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer, uma trans apenas Tudo que você me falou tá no meu coração Loucura cheia de decepção Pagou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você O tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carimbo por amor Paixão por amor Não dá pra esquecer a emoção que eu sei Não dá pra esquecer a emoção que eu sei Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você me quiser Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Carimbo por amor Paixão por amor Paixão por amor Sonho por amor Sonho por amor Sonho por amor Paixão por amor Paixão por amor Paixão por amor Sonho por amor Só mais dez Açaí de ver Açaí de ver Calma, calma, vamos te mais rápido. Ah, tá, vou tocar um aqui. Vou tocar um aqui. Uma vez tinha um garoto aqui no Rio, que alugou o canecão pra fazer o show dele. E me pediu uma música. E aí eu fiz a música. E ele gosta de mim até hoje por causa dessa música. Foi o primeiro que deu música pra ele. E esse cara, esse menino, hoje, é nada mais, nada menos do que o Edmar Santos. Uma fera maravilhosa. Mas o primeiro sucesso dele foi o que deu. É assim, quer ver? Quando você veio com essa cara de menina levada Pensando besteira Me dá Um arrepio na pele Me dá água na boca De ficar com você Você não tem um pingo de vergonha Todo homem sonha Ter alguém assim Realizando minhas fantasias Paras e manias Você vem pra mim Uma lady na mesa Uma louca na cama Na maior safadeza Na maior safadeza Você diz que me ama Me fazendo a cabeça O que deu de loucura Quando você começa Ninguém mais me segura E mexe, remexe Se gosta, se mostra Se abre, se mostra pra mim Minha galo, lanha, minha lanha Não vou lá que eu quero você Sempre assim E mexe, remexe Se gosta, se mostra Se abre, se mostra pra mim Minha galo, lanha, minha lanha Não muda o que eu quero Enquanto houver essas virulãs azuis Maravilhosas e brancas Você sempre assim Obrigado, gente Maravilhosas e brancas Segurar uma escada Não, uma escada eu não sei Frente a frente Frente a frente Pois é, tem uma música aqui Como é que é? Como é que é, mê? É que eu não decoro essa música Repete o show todo Não é só daqui Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir da sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que me dizer Se lhe quero vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Vai Se o teu amor acabou Acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Que vou passar um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo vou parar De enlouquecer É pior É pior Duvidar Te dizer Adeus Vou te dizer Vou pra não voltar Boa noite Boa noite gente Obrigado Boa noiteaya Tchau Boa noite gente Tchau